L'outro tempo a fidel guia, que deu o brado nesta orada, andava pela moraria, em muito palácio havia, descante e guitarrada. Andava pela moraria, em muito palácio havia, descante e guitarrada. A história que vou contar, contou-me certa velhinha. Uma vez que eu fui cantar, ao salão de um titular, lá para os passos da rainha. Uma vez que eu fui cantar, ao salão do titular, lá para os passos da rainha. E nesse salão doirado, de ambiente nobre e sério, para ouvir cantar o fado, e é sempre o embolsado, personagem de mistério. Para ouvir cantar o fado, e é sempre o embolsado, personagem de mistério. E é sempre o embolsado, personagem de mistério. Mas certa noite, alguém, quem lhe disse, ergueva, fala, Por então... Por então... Ah, visto um cabrão... De viração geral, descobriu-se o embolsado, Ela é rei de Portugal, o beijamão real, E depois o beijamão real, e depois o beijamão real,